Fala galera do meu canal, beleza? Como é que vocês estão? Seus doida capis Então, eu não sou novo no segundo vídeo do Youtube Mas, eu vou começar a fazer um programa Quando eu bater 10 likes, 10 inscritos também Eles vão cancelar um programa de pesca Pode crer? Falou!